Música Companhia Samsung se capacita a Timoruan Cira e a área de tecnologia. Líder Companhia Samsung, Rony Equipa e a Sexta Ne, marca encontro o Cefestado Zerramuz Horta, onde apresenta plano no programa Cira Samsung Nian. Há foi no surmuto com o Presidente da República. O jornalista Cira explica que o futuro Samsung se for capacitação para o jovem Timoruan Cira e a área de ciência e tecnologia, onde ele contribui para a sociedade Timor-Leste. Eu sou o presidente, que é o presidente do Rio de Janeiro, que é o presidente do Rio de Janeiro. Eu sou o presidente do Rio de Janeiro, que é o programa do Rio de Janeiro, que é o programa do Rio de Janeiro. Eu sou o presidente do Rio de Janeiro, que é o programa do Rio de Janeiro, que é o programa do Rio de Janeiro. O programa do Rio de Janeiro, que é o programa do Rio de Janeiro, que é o programa do Rio de Janeiro. O programa do Rio de Janeiro, que é o programa do Rio de Janeiro, que é o programa do Rio de Janeiro, que é o programa do Rio de Janeiro. para o ensaço, 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 para resolver os problemas que acontecem e que eles contribuem para a sociedade. O programa, o programa tem para o tempo, para o plano, para o tempo, e para o futuro. Então, eu espero que o programa contribui para desenvolver e desenvolver a habilidade, a habilidade, a essência, e a tecnologia, a nome da SELUCAM e a Timor-Leste. Não é um programa, e a comunidade, a comunidade, que é um projeto de 살아ção para o ensaço, para o ensaço, o ensaço, o ensaço, o ensaço, o ensaço, o ensaço, e a comunidade, a comunidade, o senão, a comunidade,